São 10h40 da manhã, horário de pico na Avenida Tancredo Neves, em Altamira, sudoeste do Pará. A Câmara de Segurança registrou o momento em que há uma fila de carros na rua. O que poucos sabiam é que o fluxo de veículos havia sido interrompido porque a Polícia Rodoviária Federal estava negociando com um criminoso. Em outro ângulo, é possível ver o momento em que o veículo para e o motorista baixa o vidro era um pedido de socorro para tentar se livrar de um assaltante. Observe que os policiais são rápidos e se posicionam ao redor do carro. Nós estávamos saindo da vara agrária em cinco PRFs, a gente estava em uma reunião com o juiz. Quando, ao sair do local, encostou no meio da rua um veículo Fox, cor prata. Quando ele abaixou o vidro, a gente se deparou com um mediante apontando uma arma para a cabeça do condutor. A negociação durou menos de um minuto. O assaltante, identificado como Rodrigo Dias, de 25 anos, foi preso em flagrante com um revólver calibre .38 e cinco munições. Ele teria se passado por cliente para render o empresário que vende joias de ouro. Segundo a vítima, o assaltante foi até o local de trabalho dela, fingindo ter interesse em um cordão de ouro. Mas, no momento em que o vendedor iria fazer a pesagem no veículo, acabou sendo rendido pelo criminoso, que, armado, ordenou que ele seguisse até o aeroporto de Altamira. Só que, no caminho, os policiais rodoviários impediram o roubo e o sequestro. Rapidamente, a gente tomou posição, a equipe se abrigou e iniciamos as negociações com o mediante. Vindo a obter êxito, ele liberou a vítima, após as negociações ele liberou a vítima, o fluxo ficou interrompido, o fluxo de veículos. E obtivemos êxito em realizar a prisão dele. Ele estava portando um revólver calibre .38 com cinco munições. As joias que estariam na mira do ladrão eram essas. Ainda se recuperando dos momentos em que ficou na mira de um revólver, o empresário preferiu não falar com a imprensa. O criminoso foi apresentado na seccional urbana de Altamira e segue a disposição da justiça. Ele seria de alta periculosidade. O caso é investigado pela Polícia Civil, que abriu inquérito para saber se há ou não mais pessoas envolvidas no crime.